Muito boa tarde, Santa Catarina está começando mais um jogo aberto SC para todo o estado. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro e tem muita mais muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Vamos ver o que vem por aí, olha só. Ele já atuou em alguns times do estado e agora é o novo técnico do Atlético Tubarão. Suca quer levar o peixe à primeira divisão do catarinense. O líder Joinville se prepara para enfrentar o vaso, concorrente direto fora de casa. É um jogo muito importante, até pela proporção, pela visibilidade que esse jogo tem. Com quatro gols dos últimos cinco jogos, Marquinhos Santos quer o Havaí jogando ainda mais tranquilo dentro de casa. O mais importante é o objetivo final, que é o acesso à série A e que a gente está bem colocado, mas a gente sabe que pode melhorar ainda na competição. Figueirense pega o Palmeiras, mas sabe que não vai ter jogo fácil, por isso, concentração total para vencer o Verdão. Contra o Palmeiras é um adversário direto, tem que vencer de qualquer maneira. Técnico Jorginho vê jogo contra o Tigre como dificílimo e por isso, faz o grupo da chave encarar a partida como decisão. Nós temos que saber, entender que o adversário também está numa situação difícil. De um lado, a experiência de medalhões para lidar com a pressão. De outro, novidade na zaga, esse é o Tigre que tenta se reerguer no Brasileirão. E para comentar tudo isso, ele já está aqui nos nossos estúdios, Claudio Ani Miranda, nosso comentarista BandSC, que também vai responder a sua pergunta no facebook.com.br, jogoaberto. E no Twitter e no Instagram, você comenta lá e fica por dentro do programa, arroba jogoaberto.sc. A gente vai para uma rápida parada e depois de intervalo, tudo sobre o futebol catarinense. Meio dia e 33 minutos, mais uma vez, muito boa tarde em Santa Catarina. Vamos dar boa tarde para o Claudio de Miranda, tudo certo, Claudio Ani? Tudo certo. Final de semana promete muito, começa hoje já com Joinville pegando um grande jogo. São Januário com o Vasco da Gama, um empate é um bom resultado, vitória, lógico, melhor ainda. E aí na sequência, olha o confronto Chapecoense e Criciúma, o Havaí jogando com boa em casa para misturar Série B, Série A, tudo junto e misturado, porque vamos ter um final de semana nervoso para o futebol catarinense, encerrando lá no domingo, seis e meia, com Figueirense e Palmeiras. Com a vitória do Palmeiras no dia de ontem, o bicho vai pegar no domingo aqui no Escarpete. Olha, é um final de semana de muito trabalho, de muita força e que o futebol catarinense consiga grandes resultados. O problema é o confronto direto, Chapecoense e Criciúma. Vitória da Chapecoense, meu amigo, o Criciúma vai ter a vida complicadíssima. É, rodada incrível pela Série B e pela Série A também, mas agora a gente começa falando de futsal com o Jânio Miranda, porque o Floripa Futsal tinha tudo para vencer dentro de casa, mas acabou perdendo. O Floripa Futsal era o favorito para a disputa, mas mesmo jogando em casa contra um time da parte de baixo da tabela, foi surpreendido. O Green Team do Distrito Federal foi para cima e fez o primeiro com o Tales. O time visitante não diminuiu o ritmo e Manchon fez o segundo, 2x0. O Floripa Futsal ainda chegou a descontar com o Everson, mas ficou assim. Floripa Futsal 1, Green Team 2. Mesmo com a derrota, o Floripa Futsal já está classificado para a próxima fase da liga. Agora a gente fala de Catarinense Série B, porque vai ter rodada nesse final de semana também por esse campeonato. Porto joga contra o Ercílio Luiz, Castorinho, Amburiu, Guarani e Concórdia também. Aí depois das 6h30 tem Tubarão e Inter de Lades e no domingo Canoinhas e Blumenau. Vamos ver quais são os destaques, portanto, da segundona agora. Com foco total no Catarinense, o Guarani conta com a volta do goleiro Rodrigo Rocha, dos zagueiros Marcão e Kaká, do lateral direito Cleiton Garcia e do volante Evandro. Os meias Egon e Douglas também estarão à disposição do técnico Amaro Júnior para enfrentar o líder amanhã. Todos foram poupados no jogo contra a Cabo Friense, no último domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo do Oeste pode contar com a estreia do lateral Thiago Gasparino, novo reforço do clube. O lateral disputou a Série D do Brasileiro pelo Maringá. O Tubarão está sob novo comando técnico após a saída de Marcelo Caragnato. Gilmar Gasparoni assume o time para a sequência do campeonato. Sulca, como é conhecido, já treinou times como Brusque, Chapecoense, Camboriú e Concórdia. O atacante Rafinha e o zagueiro Rodrigo Milanês são os dois novos reforços do Inter de Lages para a sequência do campeonato. Ambos já treinavam com o elenco, mas Rafinha aguardava a liberação da documentação e Rodrigo estava aprimorando a parte física. Para enfrentar a caçadorense amanhã, o Cambura não poderá contar com o volante Serginho Catarinense, que foi expulso no último jogo contra o Tubarão. O lateral esquerdo Rodolfo Testoni está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o zagueiro Cleiton Meirelles, lesionado, também não poderá jogar. Claudine Miranda, o grande destaque, portanto, é o Sulca, voltando para o Atlético-Tubarão. Agora vai o Sulca, será? Não tenha dúvida, o Sulca é um cara que conhece muito bem o futebol catarinense, mais uma vez treina o time do Tubarão e tem toda a capacidade de levar o Tubarão à primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Aí o que acontece? Você tem Guarani com uma equipe muito forte, já tem um internacional praticamente lá, o Internacional briga, o Concórdia é que está rateando nesse momento, o jogo Guarani-Concórdia é um jogo muito interessante. para o próprio Guarani, mas o Tubarão vai vir mais forte, porque o Sulca conhece o atalho, o Sulca conhece o que é a segunda divisão. Boa sorte, Sulca, bem-vindo de volta ao futebol de Santa Catarina e que possa fazer um grande trabalho no Tubarão. Agora é hora, Claudine Miranda, de a gente eleger mais um candidato ao gol mais bonito do ano. E olha, sexta-feira é um dia que já tem um gingado especial, né, Claudine Miranda? Já tem plano de hoje, não? Totalmente, sexta-feira é dia de balada e de batida. O plano é mais contigo, mas tudo bem, vamos, Neto. Vamos lá, então. Muita ginga foi o que utilizaram os jogadores para fazer os golaços dessa vez, olha só. Ginga e velocidade. Duas coisas que não podem faltar numa sexta-feira. Duas coisas que esses dois aí têm de sobra. E duas coisas que os goleadores catarinenses usaram para marcar golaços. Primeiro, olha, ginga e estilo do Jael nesse lançamento. Aí foi a vez de Edson Ratinho colocar velocidade e fazer esse golaço para o Jack contra o Atlético Goianiense. E olha só a malandragem do Rodrigo Grau para marcar esse gol. Escanteio e ele deitou para botar essa bola lá dentro, contra o Barra. Gol bonito para o Juventus de Seara. E para fechar, Michel Santos do Guarani. Gingou para cima do zagueiro, levou na velocidade e concluiu com categoria. O Búlgar acabou perdendo para Cabofiense, mas que golaço do Michel, hein? E aí, qual é o gol mais bonito? Cláudio Miranda, eu já tenho candidato, você tem? Eu queria dançar assim, igual aquela garotada ali. Que isso, cara? Que dança é essa? Coisa maravilhosa. Olha lá. Não, não dança assim já? Não, tá longe disso, não. Até porque a ferrugem não deixa. Mas olha só que coisa maravilhosa, tá louco. Dança muito essa meninada. E na vinga dos jogadores, Cláudio Miranda, qual o gol? Último gol, último gol. Michel Santos. Michel Santos, Guarani da Palhoça. Que golaço, meu amigo. Olha aqui, ó. Esse é um gol para ser gritado, relembrado. Ficou muito bonito. Gostaria de ter narrado esse gol? Com certeza. Então vamos ver de novo também o meu candidato, Michel Santos, do Guarani de Palhoça. Acabou perdendo para Cabofiense, o Guarani. Mas valeu esse golaço, gol de placa, realmente. Olha aqui, ó. Passou por três. Olha só a colocada que ele deu no final, realmente. Colocou lá dentro. Belíssimo gol. Esse é gol para ficar gritando muito, muito, até perder a voz. Parabéns para o Michel. E vamos agora para a disputa do Luva de Ouro, Cláudio Miranda, porque tem gente que nasceu para ficar em contato com a bola. Olha só. Tem gente que nasceu para agarrar, ficar em contato com a bola, mesmo sendo meio improvável. Olha só o periquito, rapaz. Talentoso. Assim como os goleiros catarinenses. Na tentativa de bicicleta do Atlético Goianiense, Ivan mostrou todo o seu talento e não deu nem rebote. Que defesa para o Jack. Chance do Grêmio, Danilo, da Chape, não conseguiu encaixar, mas a defesa também foi bonita. E para fechar, olha o que fez o Bruno, do Criciúma, para salvar o time contra o Inter. Salvava por pouco tempo, né? Porque o Tigre acabou perdendo de 3 a 0. Mas valeu a defesaça. E aí? Qual é a melhor defesa da rodada? E aí, Calonir? Foi um partidaço do Bruno, infelizmente. O Internacional fez 3 a 0, poderia ter feito mais. O Bruno pegou pênalti. Foi realmente uma grande partida. Imagina se não fosse o Bruno. Eu fico com a defesa dele. Defesa queima a roupa do Bruno, também fico com ela. Defesaça realmente, porque é difícil, né? O atacante Rafael Sobres, eu acho que estava por ali. De cabeça em cima do Bruno. E aí, complicada a defesa realmente. Em cima com quem não é tu? Vai lá, pegaça aí. Dizer que é em cima. Tá louco, rapaz. Foi uma bela defesa. E com os pés complementou. Portanto, mais um candidato de cada lado. Gol mais bonitos, também o Luva de Ouro. E agora, a gente vai para uma rápida parada. Depois, o intervalo tem muito mais. Olha só. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. Joinville defende a liderança do campeonato em confronto direto com o Vasco. E atacante Jael não viaja com a delegação. A gente tem que ter consciência de que vai ser um jogo muito difícil e que o torcedor possa vir nos apoiar. A torcida é um fator muito importante para a gente. Jogar em casa é muito importante. Então, nós temos que ter muito equilíbrio, saber jogar e, se possível, ter todo o apoio do torcedor. Todos os times de Santa Catarina, num só programa. Meio dia e 43 minutos. E agora, a gente voltando com o Jogo Aberto SC, vai falar de Série A. Porque tem rodado nesse fim de semana os três catarinenses em campo. Olha lá na tela pra você. Chapecoense, Criciúma, clássico catarinense. Sábado, dia 27, lá na Arena Condá, às 6h30 da tarde. E no domingo, Figueirense e Palmeiras, também às 6h30 da tarde. Só que no Orlando e Scarpelli. Vamos ver como é que tá a preparação do Figueira pra esse jogaço de bola contra o Verdão. Olha só. Todo mundo sabe que o técnico Aigel é um grande motivador e consegue passar a mensagem perfeitamente para os atletas. E para o jogo contra o Palmeiras, parece que, mais uma vez, ele deixou bem clara a importância do jogo. É só prestar atenção nas palavras mais ditas pelo atacante Pablo. Durante a coletiva de imprensa. Tem que vencer do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras, é um adversário direto. Tem que vencer de qualquer maneira. Por isso, o foco é total nesse jogo decisivo. Hoje, o Palmeiras é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com 25 pontos. 4 a menos que o Figueira, que é o 12º. Depois de vencer o Corinthians, que está na parte de cima da tabela, é hora de encarar mais uma pedreira dentro de casa. E para sair de campo com os 3 pontos mais uma vez, que o time vai precisar do apoio do torcedor. A torcida é um fator muito importante para a gente. Jogar em casa é muito importante. Eles vêm dando esse apoio. Eu acho que, sem dúvida, ainda mais contra um adversário direto ali na briga contra o rebaixamento, provavelmente eles vão ajudar cada vez mais a nossa equipe. É adversário direto, mas tem tudo para vencer, né, Claudio de Miranda? É, mas é um jogo muito difícil. Não pode contar já com essa vitória, até porque não vai poder contar com o França. Como tem dor de cabeça o Argel para montar o seu time. No momento que o França jogou, o França encaixou, o França pertence ao Palmeiras. Não pode jogar neste final de semana. Então, o que acontece? Ele está testando, vendo a forma que o time vai poder jogar. Já não conta com o Marquinhos, com o Luan. Então, o time do Figueirense, a todo jogo é uma modificação. E isso complica demais. O Rivaldo também se esperava que pudesse voltar por agora, mas também não vai voltar o Rivaldo. Também não, que seria uma grande opção para o técnico Argel. Então, o que acontece? Se não tem Rivaldo, se não tem Luan, se não tem Marquinhos, não vai poder ter França? Mais uma vez, o Argel tem uma dor de cabeça. Mas ele tem montado a equipe de uma forma que o torcedor acha muito interessante. Se a promoção continua, não tem porquê o torcedor não lotar o escarpelho contra o Palmeiras. O Pablo tem toda a razão. É jogo para buscar a vitória. É para vencer, fim de papo. Aí sim, ficar bem mais tranquilo nessa Serie A de Campeonato Brasileiro, que tem muita pedreira pela frente. O Figueirense ainda luta contra o rebaixamento. No facebook.com.br, jogo aberto, tem torcedor do Figueira participando com a gente. Está confiante, viu? O Sandro Júnior fala, vamos furacão, eu acredito. Vamos para o escarpelho apoiar nosso furacão, nação avinegra. O Leonardo Nogatz. Palmeiras vem animado, mas confio no atual trabalho do Figueira. 2x1, realmente, com a vitória do Palmeiras. Vem embalado para essa partida, pode complicar, né, Claudine? A confiança maior no trabalho do Argel. O Argel modificou totalmente a forma de o Figueirense jogar. E a cada jogo você vê, contra o Santos, o Figueirense perdeu, mas jogou muito bem, foi um partidaço do time do Figueirense. Agora, contra o Corinthians também, num jogo muito truncado, difícil, o Figueirense achou o caminho da vitória. E o Corinthians também vem animado, né, de clássico, vitória no clássico. Claro que sim. E aí você pega o seguinte, você pega a situação que o Figueirense vivia antes do Argel. Era o pior catarinense. Hoje é o melhor. Agora a gente fala de Criciúma, que vai encarar aí o clássico catarinense pela frente e vai sem Palubaira, que parece. Olha só. O que já era ruim, piorou. O Tigre caiu para a lanterna do Brasileirão e viu os adversários diretos se afastarem. Agora tem mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, mas é uma pedreira. O clássico contra a Chapecoense na Arena Condá. A gente fez a pressão mais estima naquele momento, mas os jogadores são bem inteligentes e bastante jogadores que o experimento podem. Se pode, vamos conformar essa situação. Há seis jogos no comando do Criciúma, o técnico Gilmar Dalpozo tem um desempenho ruim. Sim, apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. Agora, diante da Chapecoense, velha conhecida de Dalpozo, a esperança da primeira vitória fora de casa se renova. Mas o treinador tem problemas para montar a equipe, principalmente no setor defensivo. Fábio Ferreira e Gualberto estão suspensos. Os zagueiros titulares devem ser Joilson, revelado na base do Tigre e que ainda não jogou nesse Brasileirão, e Iago Maidana, de 17 anos, que pela primeira vez integra a equipe profissional do Tigre, mas tem total confiança da sua capacidade. Eu quero entrar e mudar a situação do Criciúma. Eu quero levar o Criciúma lá para cima, porque é um time que eu já estou há dois anos aqui, né? Um clube que eu estou há dois anos e o que eu mais quero é levantar o Criciúma, porque o Criciúma não merece estar na situação que está. É, e o Iago vai enfrentar uma Chapecoense embalada, que vai com tudo para cima do Criciúma e vai com muito cuidado para esse jogo, viu? Vamos ouvir o Jorginho. Amanhã, às seis e meia da noite, Chapecoense e Criciúma fazem um duelo importantíssimo pela luta contra o rebaixamento. Do lado da Chape, o clima é um pouco melhor, já que vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Atlético Paranaense e está fora da zona de rebaixamento. Porém, o técnico Jorginho sabe que uma derrota para o Tigre complica e muito a vida do Verdão do Oeste na Série A. Nós temos que saber, entender que o adversário também está numa situação difícil, né? E que ele também não pode nos ganhar, porque senão quem vai ficar numa situação difícil somos nós. Então nós temos que ter muito equilíbrio, saber jogar e, se possível, ter todo o apoio do torcedor. Eu acho que isso vai nos ajudar muito mais a ser forte do que qualquer outra coisa. Estreante na elite do futebol nacional, a Chapecoense tem um desempenho irregular na competição. É capaz de vencer adversários postulantes ao título e de perder para concorrentes diretos contra o rebaixamento. Por isso, o Jorginho quer a atenção redobrada da equipe nos próximos jogos, para que no fim do ano o principal objetivo seja conquistado. Então nós estamos muito próximos, os outros que estão embaixo são muito bons, são times que vão, não ganha e perde até o final, mas são times que são bons e já estão acostumados com isso. Então é muito mais difícil para nós, para a Chapecoense, quando eu digo para nós é a Chapecoense, porque é um primeiro ano e qualquer erro nosso pode ser fatal. Então nós temos que estar preparadíssimo para isso, atento o tempo todo. Situações distintas dos dois times, Claudio Anir, mas é aquela velha história, né? Aquele clássico não tem favorito. E os dois brigando contra o rebaixamento. Nessa hora o favoritivo pode ser sim colocado para a Chapecoense. Você imagina, o Silvinho não volta mais a jogar o campeonato brasileiro da Série A. Tudo bem, vamos tentar. Aí perde os dois zagueiros titulares e vai com dois garotos. Logicamente os dois garotos podem surpreender e apresentar um grande jogo. Claro que sim, tomara que sim. Mas a Chapecoense é favorita por jogar dentro de casa e pelo momento de esfalques que tem o time do Criciúma. Mesmo com tudo isso, acredito sim no bom jogo. Se a Chapecoense vencer, o Criciúma vai ver a sua vida muito complicada aqui para frente. Uma vitória do Criciúma joga a Chapecoense mais sério nessa briga contra o rebaixamento. Tá certo, Jorginho? Todo cuidado é pouco num jogo desse tipo. E a gente fala agora de Série D, num jogo que também vai ter que ter muito cuidado metropolitano. Oitavas de final na tela para você. Aí o jogo que vai ter nesse final de semana. Domingo, metropolitano e Tom Benz, oitavas de final. E quem tem as informações do metrô é o Augusto Itner. Vamos lá com o Augusto. Olá, boa tarde Lucas. Boa tarde para você que está ligado no jogo aberto. Esse sim, metropolitano tem problemas no plural. Pelo menos quatro para formar a equipe para o jogo contra o Tom Benz, nesse domingo, às quatro horas da tarde. A dupla de zaga está toda suspensa. Júnior Pell levou um cartão vermelho no jogo contra o Boa Vista, enquanto o Elton levou o terceiro cartão amarelo. Tanto é que para a posição, o clube teve que correr atrás de um reforço, o Alexandre Carvalho, no decorrer dessa semana. O jogador já teve a situação regularizada e pode atuar diante do Tom Benz nesse final de semana. O jogo é válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E o técnico Pingo ainda tem algumas dores de cabeça no meio campo. Davi segue machucado, titular absoluto na posição. E Alessandro Meia também não vai ter condições de jogo por uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Há a possibilidade de colocar Giovani no meio campo, ele que foi titular no início da Série D. Ou então, de colocar a estreia do Michael, menino de 16 anos, nas categorias de base. Mas mesmo assim, a formação do metropolitano para domingo ainda é um ponto de interrogação. Partida, 4 horas da tarde, estádio do SESI, jogo de ida, oitavas de final da Série D. Com as informações do Metropolitano aqui de Blumenau, Augusto Wittner. Valeu Augusto pelas informações, vai ter o apoio da torcida, mas todo o remendado metropolitano, E não se iluda, Tom Benz é o time do Eduardo Duran. É o time onde ele põe os jogadores, que ele vai depois negociar com alguns jogadores que esperam o clube. Então Tom Benz é um time difícil, fez um bom campeonato mineiro, vem bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Metropolitano de grande classificação fora de casa, o torcedor de Blumenau fez uma grande festa, Mas quer fazer festa mesmo? É no SESI. Sem amarelar em casa, Metropolitano. Por favor. Quem tem jogo em casa também nesse final de semana é o Havaí. O Joinville vai jogar fora, contra o Vasco aí pela Série B, uma pedreira pela frente. E o Havaí pega um boa spot dentro de casa. Vamos ver primeiro como é que estão os preparativos do Joinville para essa pedreira contra o Vasco. Na liderança da competição, o Joinville sabe do peso e da responsabilidade de manter o ritmo. São nove jogos de invencibilidade. Com esse bom retrospecto, o time tricolor enfrenta o Vasco da gama fora de casa. Um confronto direto, já que Joinville e Vasco têm apenas três pontos de diferença na tabela. É um jogo muito importante, até pela proporção, pela visibilidade que esse jogo tem. Mas não é o jogo que vai definir o campeonato com o Joinville. Para esse jogo considerado chave, o técnico Emerson Maria não vai poder contar com o volante Anselmo, que está suspenso. Naldo, que se recuperou do desgaste, volta ao time. O lateral esquerdo Rogério, que cumpriu suspensão no jogo anterior, também retorna para reforçar o time. A grande dúvida está no ataque. O atacante Jael, que teve uma entorce no tornozelo no jogo contra o América Mineiro, não participou dos treinos. Ele participou de sessões intensas de fisioterapia e não viajou com a delegação ao Rio de Janeiro. Nós temos toda uma estratégia montada, nós vamos ficar monitorando a questão de tratamento dele, né, junto com o nosso departamento médico. E Rio de Janeiro aqui pertinho, uma viagem de 45 minutos, uma hora, né. Se, porventura, ele estiver com condições de jogo, não adianta estar com 50%, com 60%, ele tem que estar 100%. Schwenk e Hugo estão entre as opções do técnico Emerson Maria para compor o ataque. Claudio de Miranda, Jael, se não for para o jogo, é um grande problema, Projeto? É um desfalque cruel, só para fazer, né. Mas é realmente um desfalque cruel para o time do Joinville. O Jael é um jogador muito bom, o Jael vem sendo não só um atacante que faz gols, mas como cara que serve o adversário. A cara, ele faz muitas assistências e, por isso, pesa muito. Eu digo, Júnior, ainda bem que vai para o jogo, também está muito bem dentro do time do Joinville e a expectativa é que o Schwenk possa ser do seu companheiro e que o Schwenk volte a brilhar no futebol catarinense. Jogo difícil, complicado, casa cheia, com muita pressão para cima do Jael. Logicamente, como disse o técnico Emerson Maria, não é o jogo que define a vida do Joinville, mas é um jogo que pode dar um caminho. O empate é um bom resultado, sim. O jogo acontece hoje, à noite, e o torcedor joinvilleense, com certeza absoluta, vai estar acompanhando e acreditando que o Jael pode fazer uma boa partida. A postura tem que ser aquela defensiva, esperando o Vasco para ir no contra-ataque? É da forma que joga o Joinville, tanto dentro como fora de casa. Ele tem sido um pouco mais aplicado em casa na questão de ataque, mas é um time que toca muito bem a bola, taticamente. Ele sabe chamar o adversário contra o seu campo e sair na velocidade e tomar o que isso possa acontecer hoje também. Até porque, lá em São Januário, tem o seguinte, se o Vasco não definir logo a partida, a pressão se volta contra o time Vascaí. Então, por isso, o Emerson Maria pode tirar proveito junto com o seu Joinville e no coletivo chegar a bom estar. A gente fala agora do outro jogo da Série B, o outro catarinense em campo, que é o Havaí. Vai enfrentar o bom esporte. Quem falou por lá foi o Marquinhos Santos. Vamos ver o que o capitão Anjo Louro falou para a torcida azul. Os dois próximos jogos do Havaí são dentro da ressacada. Para qualquer time, jogar dentro de casa é um fato a se comemorar. Mas no Havaí, nesta temporada, não tem sido bem assim. O retrospecto do time fora de casa é melhor do que quando joga na ressacada. Por isso, o capitão Marquinhos quer que o time dê uma resposta ao torcedor e apresente um bom futebol amanhã contra o Boa Esporte. A gente faz jogos muito apertados dentro de casa e, por incrível que pareça, fora de casa está sendo os jogos mais tranquilos, né? Não que estão sendo fáceis, mas o placar está sendo mais relaxo. A gente tem que fazer um jogo bom dentro de casa com o placar elevado para dar uma moral a mais. Essa 26ª rodada da Série B tem um fato curioso. Os seis primeiros colocados jogam entre si. Por isso, uma vitória do Havaí contra o Boa, atual 6º colocado, pode fazer o Leão da Ilha abrir uma boa vantagem na parte de cima da tabela. A gente tem que aproveitar essa rodada, uma rodada importante para a gente, até para não deixar o Boa encostar na gente, que é uma equipe que vem crescendo, acredito que depois da parada da Copa aí, ou no segundo turno, é uma das melhores, se a gente for ver. Então a gente tem que ter consciência de que vai ser um jogo muito difícil e que o torcedor possa vir nos apoiar e dentro de campo a gente possa fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado. Tá certo, Marquinhos Santos, quando fala, Claudinho Miranda, que o Havaí precisa de um resultado mais elástico para dar essa moral dentro de casa. Ainda não está com essa moral toda dentro de casa? Eu diria que o Havaí precisa da vitória, que vem com sofrimento, sem sofrimento, precisa vencer. Ele diz que está certo, até porque se não vencer, se for um empate, mantém o Boa um pouco mais atrás. Mas uma derrota, por exemplo, Boa, entra com tudo para disputar com esses adversários, a questão do acesso. Boa fez campeonato mineiro muito ruim, surpreende o campeonato brasileiro, principalmente no pós-copio, joga bem fora de casa. Notícia ruim para o Havaí. Até uma hora, até daqui a pouquinho, o Havaí define se Bruno Mendes vai poder ficar ou não na ressacada. O Esporte Clube Maldonado, o Clube Uruguaio, está pedindo uma verba que o Havaí não tem para que ele fique na ressacada, que não deve acontecer. Como hoje acabam as inscrições para a Série B, o Havaí tem um plano B e vai buscar no interior paulista um novo atacante. Hoje em dia, o Osmar Espíndola participou com a gente no Facebook e perguntou se o Havaí já tem chance de acesso, já está garantido ou se tem até possibilidade de título. Tem possibilidade de título, tem chance de acesso, a probabilidade do Havaí é muito boa, mas é jogo, é jogo e esse resultado de hoje é muito importante. Está falado com o Aljonir, um bom fim de semana para você. Hoje não, da manhã, né? Um bom fim de semana também para você de casa. Até segunda-feira, tchau! Música